Agora, até a hora que eu sair, eu terei o plano de construção pronto, enquanto estou falando aqui, porque de 12 a 14 canais, na realidade, estão funcionando continuamente na minha cabeça. Não é apenas na cabeça, você aprende a pensar através do seu corpo. Aprender a pensar através do seu corpo nunca vai lhe dar dor de cabeça, essa é a melhor parte. Agora, todas essas responsabilidades e mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, você não vai ficar estressado? Não existe tal coisa, porque você usa uma dimensão mais profunda de si mesmo, e todos são capazes disso, e todos a têm. Pode ser que você não tenha o mesmo nível de intelecto de uma outra pessoa. Isso sempre varia de pessoa para pessoa. Mas se todos vocês comerem uma cenoura, você poderá digeri-la. Isso significa que você tem uma outra dimensão de inteligência, sim? Se você criar a situação necessária para que tudo que está dentro do sistema esteja acessível a você, o sucesso é a coisa garantida para essa pessoa. Ele mostrará, tem um ponto de interrogação, a interrogação do qual é o propósito da minha existência surgiu. Talvez não tenha entrado na sua cabeça e se transformado em palavras, mas a interrogação está lá no rosto das pessoas. Um rosto, se tivéssemos visto você quando você tinha 5, 6 anos, era assim? Agora, lentamente. Isso significa que a pergunta foi levantada em algum lugar? Talvez ainda não tenha sido articulada, mas a pergunta surgiu. O motivo da pergunta ter surgido é que não existe inspiração? A inspiração não é apenas sua? A atmosfera ao seu redor precisa estar inspirada? Para isso, sem um sentido extremo de integridade, isso não acontecerá? Se sua integridade for apenas de moralidade e ética, as pessoas vão se cansar de você, porque é muito difícil viver sob uma sombra de moralidade. Muito difícil. É um desperdício de vida. Mas sua integridade existe, porque o seu comprometimento é maior do que seu bem-estar pessoal. é quando tudo ao seu redor é inspirador. Quanto ao insight, essa é a parte complicada. Insight significa que você é capaz de ver algo que os outros não conseguem ver. Você é capaz de ver as coisas antes das outras pessoas. Isso é algo importante. Todos veem tudo em algum momento, mas a questão é que você viu antes deles. Isso faz toda a diferença. Se você estivesse numa batalha, isso decidiria se você vive ou morre? Se você está num negócio, isso decide se você é realmente bem-sucedido ou se está apenas se virando? Se você está num processo espiritual, é pior que uma batalha? Se você não tem qualquer tipo de insight, ou se não tiver ninguém ao seu redor com algum insight, então, são vidas inteiras de trabalho árduo. Se você não é capaz de ter nenhum insight, ou se não houver ninguém ao seu redor com um insight profundo, você estará apenas fazendo o processo espiritual. Agora, você está destinado a vidas de escravidão. Sim. É por isso que ele se torna um tipo mais sério em todo o mundo. Portanto, se o insight tiver que surgir, uma dimensão importante é, a razão pela qual não existe insight é, que as pessoas estão, em grande parte, tentando funcionar com o seu intelecto. Essa é uma consequência infeliz do tipo de educação que tem sido transmitida em todos os lugares, onde seu intelecto é visto como um valor primordial. Para entender a mecânica de como seu intelecto funciona, seu intelecto funciona apenas com os dados que foram inseridos nele. Dados significam memória, a memória de alguém ou a sua memória. memória significa coisas que já aconteceram. Portanto, se você funciona a partir dos dados que você tem, você pode fazer trocas e combinações desses dados e fazê-los parecer mágicos por algum tempo. Mas uma coisa é bem clara, nada de novo nunca irá acontecer, porque você se emaranhou em seus próprios dados. Portanto, insight significa que você não se identifica com algo limitado. Suas identidades com limitações vêm essencialmente dos dados que você coleta. Neste momento, você está identificado com, digamos, suas próprias qualificações pessoais. Agora, aquilo com o que você se identificou é o que você se torna? Ou, digamos, você está identificado com sua comunidade ou com sua nação e é isso que você se torna? Com o que você se identifica, você se torna isso? Nesse sentido, você não é capaz de olhar para a vida apenas como ela é? Se você não é capaz de olhar para as coisas apenas como elas são, é simplesmente porque você deu mais importância à memória do que à atenção e à inteligência humana. A atenção e à inteligência humana têm uma importância muito maior do que a sua memória. Você conhece? Você já ouviu falar de Andrew Carnegie? Andrew Carnegie começou a ganhar muito dinheiro nos Estados Unidos. Aqueles não eram os dias dos Bezos, Musks e de todos esses outros. Ninguém estava fazendo bilhões. As pessoas sempre ganhavam dinheiro de uma forma gradual. Mas esse cara começou a ganhar enormes quantidades de dinheiro. Então, naturalmente, houve uma suspeita de onde isso estava vindo. Porque nos anos 20 e 30 havia muitos esquemas de corrupção nos Estados Unidos. Então, as pessoas pensaram que ele estava fazendo alguma coisa. Assim, um grupo de congressistas foi formado para investigar Carnegie. Essa investigação durou algum tempo e eles não encontraram nada de errado. Então, eles o chamaram e lhe perguntaram na investigação nós não encontramos nada de errado. Deve haver algo de errado porque você está ganhando muito dinheiro em pouco tempo. Deve haver um crime aqui em algum lugar. Onde está? Eles o estavam questionando. Então, ele disse veja, eu consigo prestar atenção absoluta em qualquer coisa que eu vejo por até cinco minutos. Algum de vocês consegue fazer isso? Eles pensaram, besteira, por cinco minutos você acha que não podemos prestar atenção? Diga-nos em que? Então, ele montou um experimento de cinco minutos. Ninguém conseguiu prestar atenção por mais do que alguns segundos. A atenção deles estava por todos os lugares. Então, eles perceberam que não eram capazes de prestar atenção por cinco minutos. Então, ele disse, vocês não deveriam estar governando os Estados Unidos. Este país não vai a lugar nenhum enquanto vocês o comandarem. Porque a atenção humana pode abrir portas na existência. A memória humana apenas reciclará o passado. Infelizmente, neste momento, dados, 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 isso está se tornando muito grande. Mas, de qualquer forma, as pessoas centradas em dados afundarão uma vez que a inteligência artificial se torne mais prevalente. meu celular tem mais dados do que todos vocês juntos. Olá? Sim ou não? Ele é capaz de obter um doutorado por dia? Sim, ele tem informações suficientes. Portanto, não confunda informações e dados com inteligência. A inteligência é aprimorada apenas pela atenção, não pelo pensamento. Pensar significa reciclar dados. Não estou dizendo que os dados são completamente irrelevantes. Eles são relevantes. Você vai fazer e a aplicação é abençado para Minha é abençado Minha é abençada Minha é abençada